Eee, legal! Parabéns! Veio a... É o careca cabeludo mesmo! Gente! Tá tudo certo lá? Tudo beleza? Oi! Menina, como você é bonita! Oi, oi, gente! Tudo bom? Eu sou... Nossa, o Deus, uma desfocada, né? Eu sou a Bia e hoje eu tô aqui pro nosso primeiro vlog No primeiro dia... Primeiro dia da BGS! E nesse momento acabou de começar a chover E eu tô assim, ó... Não! Porque não pode levar a guarda-chuva pra BGS E eu tinha que andar uns 20 minutos até chegar na estação de trem Então... Não está fácil Não vai te preocupar, entendeu? Vou ter que pegar um Uber até a estação Porque... Não vou pagar o Uber até lá Se não me engano, tá quase 40 reais Até o lugar direto Mas eu quase peguei chuva Porque eu tava saindo sem guarda-chuva E o cara da recepção falou Ai, a chamou pra levar a guarda-chuva, né? Que sei lá o quê Eu falei, é verdade! Vou subir e ver pegar Aí eu subi Aí eu pesquisei no site e não pode levar a guarda-chuva Aí agora eu tô assim, ó Gente... Cacá, olha a linha que eu vou pegar Que divertido... Oi, gente, então Peguei um Uber, né? Pro metrô Aí eu tive que parar no meio do caminho Porque a polícia tava fechada Aí eu andei até o metrô Aí a linha que eu precisava pegar Aí está fechada Puta, vadia, safada, vagabunda, esclanha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapalinha, esquisita, esquizofle... Olha só que divertido Aí eu saí, né? Do metrô e tal Aí eu falei, vou pedir um Uber então, direto Um Uber que tava 40 reais antes Agora tá 74 Aí eu parei no Starbucks pra folgar minhas mágoas Aí eu peguei um muffin Aí eu tô cagado de fome Tem que pegar um Uber até a estação Porque não vou pagar o Uber até lá Gente, cheguei Eu vou tentar entrar por esse portão Mas não sei se vai dar certo Senão eu vou no outro Muitas pessoas Eu adoro que eu venho sozinha Que eu fico me infiltrando Agora vocês vão ter uma visão da Bia Vou colocar bem na altura do meu olho Pra vocês entenderem como é Ser uma pessoa de exatamente 1,57 Eu fui lá no outro portão Aonde é coisa que eu fiquei triste Que eu perdi a abertura E a abertura é muito legal Porque deu todo o B.O. do metrô É depois do Uber super caro Que eu tive que esperar Diminuir o preço Ai, gente, fiquei presa, socorro Mas amanhã eu consigo gravar a abertura pra vocês Podem deixar Vai estar uma filhinha, viu Pra revistar aqui também Ai, eu tô com medo de revistarem uma coisa minha Minha maçã É verdade Maçã Ai, por que que ligou o flash, desgraça Mas, mas aqui Olha que bonito Nossa, que lugar bonito Que lugar bonito Olha, ano passado O que eu corri nesse corredor aqui Quando eu passei com a traca Quem sabe, sabe Que eu era stand Mas na hora que tinha ano passado Era o da Twitch Que você ficava preso no negócio Ai você era tipo um agarro humano E tinha que pegar seu brinde Só que tava muito lotado Não dava Era impossível E essa ativação Ai no último dia eu falei Não, eu vou chegar cedo E eu vou sair correndo igual uma louca Mas isso assim Eu não consegui Mano, abriu E as pessoas já saíram correndo Igual uns loucos Assim, foi uma corrida Pavilhão índia Como assim Gente, olha o que eu venho na entrada Eu só fui olhar agora O que ela deu na minha mão Olha isso 50% de desconto no BGS 2024 Asmei, quem que é Quem que é de presente Cheguei Cheguei no capítulo 2 Cheguei, cheguei Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? I don't know Vou achar ele filmando Olha o Balduco Temos coisas para fazer na Balduco Sabia, meus queridos? Olha, será que tem joguinho? Cadê meu amigo? Olha, é bonito lá dentro Que lindo Ai, não está gravando Caralho Oi, meu blog Hello, blog Eee Arius vai ser muito louco da Pichal Gente, que é isso? Olha Esse aqui eu achei conceito É o careca cabeludo mesmo Gente Esse aqui é o que? O nome dele é careca cabeludo Esse aqui deve juntar um pó Para limpar isso aqui Gente, olha A Deise Com o computador Do Mario Olha, gente Esse ano tem umas coisinhas Para jogar Olha que legal Obrigado, garotinha Obrigado Valeu Eu vi você Tem sempre alguém que me ajuda Olha 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 só Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Olha lá Olha lá Olha só Olha só Gente, eu quero ir nesse Vai lá, Murilo Uhul Gente, o que é isso? Vamos pegar as bolinhas e pôr para dentro Gente, achei o Heitarik aqui Para quem não sabe, eu sou monotarik Sou monotarik É, ele também é monotarik A gente faz a comunidade de monotariks, entendeu? Aí vai ter um negócio aqui Que vai ser as pessoas jogando conta red Aí a gente vai tentar, né? Olha lá Vamos chorar hoje Roubaram o Heitarik para entrevistar a gente Você é monotarik e faz a dancinha do Tarek Gente, participei do vídeo Só que assim A mancha perguntou Ah, e contra quem você quer jogar? Vou deixar escrito aqui uma explicação É só isso Vou ficar olhando Gente, o Cat Loaia, Ladybug Está dando aqui para ver mais lutas Aí eu achei o Mário Aí eu achei a Peach também Eu não vou dar bola para você, haters Desfile de cosplay de Genshin É like, like, like Agora você vai ter que deixar o like nesse vídeo aqui Gente, o Luca O Luca vai subir no palco Meu Deus Meu Deus Obrigado pelo carinho E tamo junto Gente, a menina com voz de Lore Falou que tem 32 anos Você vê como o tempo é bom para uns Um e para outros Quem sabe, né? Trocar aqui Alô Casquei, casquei E chamaram a gente Falaram, ele é gostoso É muito bom A cantada É o seguinte Eu estou igual ao seu povo Derretendo com você Gente, eu achei uma gema na plantain Eu falei, caramba, é lá O cara é uma gema Olha as pessoas implorando Para a gema Estão querendo mandar cantada para a estrela Talvez alguém está doendo com essa frase Sua Qual o seu? Seu namorado está aqui na BGS? Ele não pode vir É porque esse é o objeto de maior desejo do jogo Então eu ia falar que ele é tudo o que eu queria Mas eu não posso A estrela só existindo A cara dele Ou você quer lançar a cantada? A cara dele, tio Ele só existe Vou deixar a estrela e vou lançar a cantada O público decide quem vai fazer a cantada Todo mundo da volta tem que ser ele Quem foi? Alguém grava para mim? Cadê? Obrigada Está gravando? Está gravando Está tudo certo lá? Tudo beleza? De cara, é bom? Temos dois aspirantes aqui A participarem de cantadas Como é seu nome? Pia Babi Pia o quê? Pia Babi 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 Bia Babi E você? João Camudo João Camudo É essa Não é não? E o seu nome? Yui Yui Yui? Yui? Não, Yui Não sei o que é Yui 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 É isso aí Você tem que falar o nome Yui 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 Bom, fala essa sua notável Yui 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 E você não é Pairo Pairo é um personagem Pairo, não é isso? Pairo, olha, é fogo, entendeu? Pairo É isso aí Tente agora, Pairo Cara, eu tô sentindo um climão, sério Eu já tô tendo uma vergonha de mim mesmo, ok? Bom, sendo eu só na verdade Você Merece isso aí Um abraço Um abraço, um abraço A gente tá sendo comedido, né? Comedido Bom, o que foi? Você tinha que fazer uma? Comedado Pra quem quiser fazer? Pode Vem, vem Todos os cosplayers, pronto Vem aqui Vem aqui, pronto Gente, não ironicamente não gravou Agora eu tô gravando, mas não gravou Beijo Mano, é líder de torcida aquilo ali? É isso É o Silvio Santos do cu Cadê? Ah, eles estão correndo Não Não Momento papá Passanzinha Passanzinha Alguém sabe quem é esse ser? Alguém sabe? Brincadeira, não tô indo embora não Ainda não Ainda não Tô vendo o Mc Donald Mc Donald Mc Donald Seu Itaíleto Mc Donald Gruguru Toileto Ito Gato Pizunirando É Mc no escuro É o Picalanche É o Picalanche feliz Tá uma agitação ali Tá muito voltado Ai, tava com flash Gente, olha Vem isso aqui, ó Deve ter várias catinhas aqui dentro Olha que bonitinho Ai eu vou lá voltar Porque a moça não me deu o negócio de pôr na cabeça Eu queria o negócio de pôr na cabeça A gente acha Eu acho, né Ele não concorda com ele Eu acho que elas vão vir dançar aqui, ó Não vão Eu acho que elas vão sim Aqui, ó Aqui, ó Elas vão dançar sim Eu queria tá sim, ó Plena, sentadinha Comendo no chão Minha marmitinha, entendeu Tem food vibes Olha que fofinho Muito bonitinho É, Chilzão, como foi? Fala, Rada E aí, amor É, ano passado já teve aqui no nosso palco Mas nesse ano A gente tem algo muito especial Quero convidar a nossa Gustavo e o palco Olha quantas funtals tem Quem sabe quantas tem aí Nossa, a fila tá muito É a gangue inteira das funtals E aí, ó Olha o meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí E aí Vámonos! Meu Deus, paz. Só nem eu consegui tirar o foco. Tá igualzinho o foco. Não, pior é que eles parecem ainda. É o Minion. O cosplay de Minion. E tá com uma socializa. Aqui, ó, só os monos. Os monotarig, monojax, né? É Jax, né? Não sei. Ele é ramos. Tem mais, não sei. Não sei, sou perdida nessas lives. Menina, como você é bonita! Mano, eu jurei que eu tinha visto o baixinho dançando ali no canto. Mas não é. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. O cara, ele tem uma arminha com água quente. Aí ele coloca dentro do seu cup noodles. Aí nas costas dele fica água quente. Gente, vim aqui pegar um cup noodles. O Jayana. Jayana. Aqui, ó, tô tendo um negócio especial de que enche em pé e tudo. Aí eu vim aqui pegar pra comer também, né, pessoal? Comer. Vou vender minha conta nesta. Não dá. Ó. É lojob? Lógico. Só se tem pagar dinheiro, só um. Gente, que isso, mano? Que cabelo é esse? Eu sou cebolinha. Olha a mulher. Ai, não tô conseguindo fechar guarda-chuva. Pô, meu Deus. Ela entrou com o guarda-chuva. Depois de duas horas em pé eu já sei que estamos em pé. Nossa. Duas horas em pé. Duas horas aqui. Feliz amor. E aí do que? Amém.